Música Ela se sentia aos pouquinhos, por exemplo, os olhos, o batom... Ai, gente, uma vergonha! Na verdade, o que me admira muito na obra é mais o caráter humanitário dela e a elegância. Parece um sonho, né? Meu Deus, essa barba! A obra é óbvia? Você é a própria obra! Onde o glamour da mulher era valorizado, mas eu sinto falta de ter o dinamismo dos anos... Ai, não, né? Eu distraio fácil. A mulher do século XXI tem à sua disposição toda a tecnologia, a modernidade, mas o que é elegância e o glamour dos anos 50 pode nos ensinar é que a modernidade pode ser aliada da elegância. A piteira não funciona, não, né? Tem que tirar alguma coisa aqui. E a bonequinha de luxo? Você acha que eu incorporei o personagem? Perfeitamente! Para mim, não foi nada difícil fazer a Danusa, porque ela é um personagem. Ela tem tudo de ódio. A Mary, também, da Grisela, do vestido levantando no metrô. Existe esse álbum nessa cena do Joan D'Arc, que ela vai tomar no Tífanes. Sempre tem esses personagens, sempre um positivo. Parava na vitrine e ficava ali sonhando, vendo? Admirando, sonhando. No final do filme, ela percebe que a felicidade estava bem ao lado dela. No final do filme, ela vai tomar no Tífanes. No final do filme, ela vai tomar no Tífanes.